Salve manos, tô aqui no LP7 de novo, como eu falei, que eu ia mostrar os estádios alguns Vou fazer um amistoso aqui, esporte contra náutico na ilha do retiro Já mexi no time aqui É, tem 51 bolas também galera Tem bola pra caceta Eu vou nessa aqui mesmo E eu vou no início Tô com o volume baixo aqui pra não tomar direitos autorais Entra no meu grupo no Whats, curte o vídeo, comenta, compartilha, é nóis Ó, tá muito top Fala o nome desse time certinho Eu espero um grande jogo aqui Fala o nome desse time certinho, cara, muito top essa narração Deixa eu mostrar um pouco aqui do estádio, né? Se não eu me empolgo jogando aqui Olha galera, gostei Top demais, né? Top Acho que deu pra vocês verem bem Já vou dar um pause no vídeo aqui E vou pra outra arena Pode crer Tô indo aqui na arena Corinthians agora Corinthians e Palmeiras Ó Top demais, né mano? E eu vou mostrar já Pra não enrolar muito Carina Bem top, né? Bem top, né mano? Bem top, galera Vou mostrar só um pouco Pra vocês terem noção de como tá De cada um Porque se não O vídeo ficaria enorme Já vou pra outro lá E já volto Galera Agora eu peguei Flamengo e Botafogo No Maracanã Só essa imagem já dá pra ver, né? Aqui tá bem top Você que se liga na Globo Tá bonito, Maracanã Um dos palcos mais emblemáticos do Brasil E no cenário internacional também E nós estamos aqui Com o Maestro Júnior Com o Walter Casagrande Júnior Na tela da Globo pra você Flamengo contra Botafogo Que top Que top Ficou isso, sódio Bem top, galera Deu pra ter uma noção básica já, né? Que tá top Fui pra outra lá Já volto Agora eu peguei Fazer um Grenal Na Arena do Grêmio Vamos ver como é que tá essa arena aí Lembrando Mineirão tá com bug, galera Depois que for corrigido Eu vou deixar a atualização Mas é isso aí Vamos lá então Imagens ao vivo pra você Na Arena do Grêmio E a gente Venha conosco Na tela da Globo pra você Grêmio Internacional Arena do Grêmio Top, galera Tá top Top, top, top Beleza Bora pra outra Já volto Voltando aqui, galera Agora eu vou fazer um Internacional E Atlético Mineiro No Beira Rio Você que se liga na Globo O pala rolando daqui a pouquinho Eu estou com o Júlio Pernambucano Com o Paulo César De Oliveira Que são os comentaristas Globo Na tela da Globo Pra você Internacional E Atlético Mineiro Bom, não sei Creio que não é Oficial isso Eu acho Não tenho certeza Mas tá bem Bom Tá bom Rodrigo Dourado É isso aí O Vasco E Atlético E Atlético Paranaense Agora na casa Do Leicester Vamos ver como é que tá Essa casa do Leicester Top Olha A galera aqui já dá pra Vocês têm uma noção boa Que tá top Muito boa mesmo É isso aí Vamos pro outro Bahia e Vitória Na Inglaterra No estádio do Manchester City Muito bonito Muito bonito Esse estádio Cara Você que se liga na Globo Aqui na caprinha da Globo Eu tô absolutamente privilegiado Tem o Júlio Tem o Júlio Tem o Júlio E tem o Arnaldo César Coelho Na medida que o jogo For se desenvolvendo Eu faço o primeiro contato Com a MC Na tela da Globo Pra você Bahia Contra o Vitória da Bahia Estádio tá muito bom Muito bom mesmo Vamos pra outro já Só pra vocês terem uma noção De como tá Agora é clássico Catarinense Chapecoense Contra o Havaí No estádio do Atlético De Madrid O antigo Vicente Calderon Você que se liga na Globo São imagens ao vivo Caio Rebeiro Sua expectativa Comentarista Globo Boa noite Boa noite Boa noite Luiz A expectativa De um jogo Cheio de emoção Eu espero Um grande jogo Aqui Você vai curtir a Globo Chapecoense Contra o Havaí Muito top Mano Era isso aí Agora vamos pro outro Que esse aqui Tá top Clássico Goiano Agora Atlético Goianiense Contra Goiás No estádio do Arsenal Tá top Você que se liga na Globo Bala rolando Laqui a pouquinho Eu estou com o Jirinho Pernambucano Com o Paulo César Felipeira Que são os comentaristas Globo Autoriza Anderson Garoco Bala rolando Está valendo Você ligado O estádio está top galera, muito bom mesmo, muito bom, vamos embora que não tem tempo para perder não, vamos para o outro, agora é Cruzeiro e Ponte Preta no estádio do Celtic, galera, entra no grupo do Atos, do geral, entra lá mano. Vamos a campo, com o Cruzeiro e Ponte Preta. Top também, estádio. Muito bom. Vamos ver se tem outro. Galera, agora é Curitiba contra São Paulo, no Stunford Breed, no Chelsea. Galera, eu vou encerrar nesse estádio. Cara, que coisa linda, esse estádio. Top de nada. Você que se livra na Globo, fala rolando daqui a pouquinho. Eu estou com o Julinho Pernambucano, com o Paulo César de Oliveira, que são os comentaristas Globo. Você vai curtir na Globo. Curitiba contra o São Paulo. Linda essa arena do Chelsea, cara. Linda, 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 linda. Galera, o vídeo foi isso. O do Palmeiras é licenciado também. Não mostrei porque já saiu faz tempo, então... É o licenciado. E é isso, galera. É nóis. Entra no grupo do Atos. Por favor, é nóis. Falou, valeu. Fui.